É muito bom para a gente estar podendo participar desse brilhante evento, da conclusão desse brilhante evento com todos vocês, no momento em que paira o respeito sobre todos nós, momento em que as religiões se unem para celebrar unicamente porque somos todos filhos de um único Deus. Então eu venho aqui representar a doutrina espírita, especificamente o centro espírita daqui de Conceição do Coitê. O Espiritismo, como o próprio nome diz, e ao contrário do que muitos pensam, ele surgia através das pesquisas de um ateu, Allan Kardec, na Europa, especificamente na França, entre 1840 e 1857, pesquisou sobre alguns fenômenos que aconteciam de mesas que se elevavam sozinhas e ele não acreditava em nada. Era cético, muito inteligente Allan Kardec, tinha várias formações, Allan Kardec, ele era médico, químico, físico, era pedagogo, contador e algumas outras formações. Então ele se prontificou a pesquisar sobre esses fenômenos e descobriu que por trás daquilo, ao contrário do que muita gente pensava que era fruto do magnetismo, existiam inteligências por trás daqueles fenômenos. E essas inteligências se identificaram através de suas pesquisas e em 1857, quando ele concluiu o livro dos Espíritos, ali estava catalogado que havia vida após a morte. Ali estava catalogado que por trás daqueles fenômenos, existiam a alma dos homens que viveram na Terra. E mais, da mesma forma que existem homens de bom caráter e homens de mau caráter, assim eram, assim são os Espíritos, bons, verdadeiros mensageiros de Deus e do bem. Da mesma forma como existem espíritos ruins, mensageiros, de coisas ligadas à falta de caráter, à falta de ódio. E Allan Kardec catalogou naquele instante o resumo, o seu primeiro livro que resumia a nossa doutrina. A doutrina avançou na França e tomou maior força no Brasil. Nós costumamos dizer que o Brasil é a pátria do Evangelho, porque aqui existe a maior nação católica do mundo, aqui existe uma nação em que vem crescendo de forma vertiginosa, de forma acentuada, vem crescendo do número de evangélicos e da mesma forma que a maior nação do mundo em termos de Espiritismo. São três religiões cristãs que precisam se unir e esquecer do preconceito de metodologias específicas que existem em cada uma. Somos todos cristãos? Temos todos que nos respeitar. A grande missão do Espiritismo não é apenas analisar fenômenos. Os fenômenos serviram para embasar as nossas pesquisas, porque o Espiritismo é uma doutrina que se baseia além da religião, se baseia na ciência e na filosofia. Então são tríplices, sustentáculos da nossa doutrina. E nós pregamos o amor da forma que Jesus nos ensinou, o amor indistinto, o amor sem diferença. Somos todos filhos de um único Deus, não importa se somos católicos, se somos espíritas, se somos evangélicos, se somos muçulmanos ou se somos ateus. Porque nós, espíritas, também reconhecemos importantes trabalhos sociais dos ateus, importantes trabalhos sociais dos evangélicos e dos católicos. Alguns críticos da doutrina espírita dizem que nós somos uma mistura de exoterismo, porque acreditamos nos fluidos, nas energias do pensamento, com o catolicismo primitivo, porque nós pregamos muito a caridade. Com o darwinismo, porque acreditamos na evolução. A própria reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, ela se justifica ao nosso ver, em respeito a quem não acredita também, ela se justifica com a evolução. Nascemos em vidas de diferentes formas, de diferentes momentos, em diferentes contextos sociais, para que todos tenham a justiça de participar da mesma forma, sem que um venha a nascer rico e outro venha a nascer pobre, sem que um venha a nascer são e outro venha a nascer doente, porque sabemos que a justiça de Deus é igualitária para todos. Então, ao nosso ver, cada um possui as mesmas condições de evolução. E essa reencarnação, ao nosso ver, exatamente, para que a gente, com o aprendizado da vida e através dos sofrimentos, a gente venha aprender que cada momento em que vivemos é um momento de elevação. O Centro Espírita daqui de Coité também atua muito com a questão social, distribuição de sopas, distribuição de agasalhos, distribuição de cestas básicas, distribuição de carinho, distribuição de amor, distribuição de aprendizado, de conhecimento. Então, nós entendemos que é necessário, além de defender aquilo que a gente acredita, termos um papel social, independente de qual religião a gente venha a seguir, ou se nós não seguimos nenhuma delas. A missão em que o Espiritismo vem batendo atualmente é o respeito às diferenças, das mais variadas possíveis. Temos que credibilizar cada pessoa do jeito que ela é. Nós, espíritas, nos preocupamos com a uniformidade dos nossos ensinamentos, para que em todo o mundo, porque existe Espiritismo em todo o mundo, seja feito de uma forma única, de uma única forma, os ensinamentos do bem. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que cada pessoa possui um mundo em sua cabeça. Então, nós não queremos, de forma nenhuma, padronizar os comportamentos, e, por isso, respeitamos as diferenças. Que o evangélico seja como é, e parabéns pela forma da sua conduta, assim como o católico, assim como o espírito e assim como o ateu, que, às vezes, não tem religião, mas pratica muito bem. O ateu, às vezes, se comporta muito mais decente do que determinados religiosos. Não é a religião que vai salvar ninguém, é o nosso caráter, é a nossa índole. A religião, ela tem a responsabilidade de nos explicar, nos orientar. Mas o que algumas religiões chamam de salvação, nós, espíritas, chamamos de evolução, depende da consciência de cada um. Obrigado.